O que nós dizemos? O que nós dizemos? O que nós dizemos? A gente vai dançar E passa uma menina massinha Tu me corrages e comecei a parar Everybody, come on! Passarão, vou falar Se você me matar Ai, eu sei que eu pego Ai, eu sei que eu pego Virei estar, virei estar Se você me matar Ai, eu sei que eu pego Ai, eu sei que eu pego Nossa, nossa Ai, eu sei que eu pego 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 Virei estar, virei estar Ai, eu sei que eu pego 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 Ai, ai, ai Obrigado.